Se você tentar no coreia, já sabe né? Não pode vir! Não pode vir! Pega aí, pegou! Essa pegou na boca! Boi, Mauro! Me perdoa! Me perdoa! Safaro, ó! Mas o cara deita, velho! O cara que deita! Caralho, o que é isso? Duplo carpado do Twitch, hein? Temos pastel de queso, carne, flango, baulu e pizza! Comido com a China, hein? Por que faz isso? É um maruco fazer isso? Aqui! Capoeira matou um! Era pra ter fé disso aí! Descataram! Só aquela bicudinha! Não, não! Não faz isso, não! Isso aí! Toma essa benção aí de capoeira! Pode deixar de ser otário! Nossa, o que que aconteceu? Comido com a China, hein? Tá porra, eu dar o pisapé, ele deu primeiro, velho! É isso aí, filhão! Tudo pro carpado do Twitch, hein? Fereza! Seu louco! A bomba! A bomba! A bomba! A bomba!